Senhoras e senhores, vocês estão preparados para ver um novo tipo de escada que vai chegar em Zói e que levou muito tempo para chegar no próprio DCMS 3? Na realidade chegou na penúltima expansão DCMS 3? Pois então, fica ligado que é sobre isso que a gente vai falar hoje e vamos ver a resposta do Kijan sobre os andares ilimitados no modo construção. Primeiramente ele respondeu, estamos muito cientes do impacto que isso terá na simulação e no desempenho em geral. É por isso que faremos questão de notificar adequadamente o jogador sobre esses efeitos caso ele opte por construir mais do que o número recomendado de andares, informando-o de que isso deve ser feito a seu próprio critério. Fora isso, não haverá outros problemas de desempenho devido à ativação desse recurso desde que você permaneça dentro do número recomendado de andares. Ou seja, ele acaba de confirmar que sim, o número de andares em Zói é ilimitado. Bem, esse foi certamente um tópico interessante, onde a maioria de vocês apenas expressou suas opiniões sem realmente apresentar argumentos sobre qual opção era melhor que a outra. Eu diria que o debate foi muito mais acirrado dentro da nossa equipe de desenvolvimento, onde a maioria das nossas preocupações veio de que eu inicialmente mencionei sobre o tópico. Devemos proporcionar aos nossos jogadores a liberdade criativa total de andares ilimitados. Quando sabemos muito bem que ao fazer isso, também estaremos proporcionando uma experiência de jogo desagradável. Como desenvolvedores de jogos, nosso principal objetivo é proporcionar uma ótima experiência de jogo para o nosso usuário. E embora a liberdade criativa possa contribuir para essa experiência, o desempenho reduzido também prejudica isso. Foi um verdadeiro dilema e as conversas foram e voltaram entre mim e a equipe. No entanto, após analisar de todos os ângulos, cheguei à conclusão de que proporcionar aos nossos jogadores a liberdade criativa de permitir andares ilimitados era mais importante do que simplesmente retirar o recurso, porque não queríamos que nosso jogo fosse exibido de maneira menos do que o ideal. Portanto, implementamos um sistema no ISOI, onde os jogadores poderão selecionar a opção de ultrapassar o máximo recomendado de 4 andares, ainda que ainda será limitado por limites sistemáticos, a descrição dos jogadores em relação a possíveis problemas de simulação e desempenho. Abaixo estão anexadas capturas de tela do desenvolvimento, mostrando nossa interação atual de andares ilimitados com a imagem à direita, mostrando uma base para a qual podemos usar para criar andares vazios, um recurso que foi muito solicitado nos comentários. Uma vez que removermos os planos superior e inferior, destacados em vermelho, podemos construir a partir disso para criar andares vazios funcionais, que imagino que nossos jogadores utilizarão para permitir renderizações de edifícios mais altos de forma mais viável. Uau! Estou ciente da presença de nossos entusiastas da arquitetura, e aficionados por construção dentro da comunidade de simulação de vida, e da paixão que eles trazem a um projeto como o Izoi. Faremos disso uma prioridade para atender as suas necessidades, para que possam construir casas incríveis e fotorrealistas como o Izoi. Obrigado mais uma vez pelos maravilhosos comentários, vejo vocês na próxima postagem. Olha isso... Olha isso aqui, deixa eu ver se eu entendi. Antes de mais nada, gente, olha a escadinha que vamos ter no Izoi do jogo base. Essa escadinha a gente levou pelo menos uns 3 ou 4 anos para obter no The Sims 3, né? Que veio no Ilhas Paradisíacas, né? E aqui no jogo base nós já vamos ter ela presente. Olha que maravilhoso, cara. Então deixa eu ver se eu entendi bem. Aqui é um andar falso, é isso aí? A imagem à direita mostrando uma base para o que podemos usar para criar andares vazios, um recurso que foi solicitado nos comentários, uma vez que removermos os planos superior e inferior destacados em vermelho. Podemos construir a partir disso para criar andares vazios funcionais. Cara, que legal. Então basicamente, isso daqui tecnicamente permite que você comece a contar andares, eu vou deduzir, a partir do topo e não da base. Então, para quem quer construir um edifício sem ultrapassar o limite de andares, seria como dizer que os andares começam aqui, ó. Um, dois... E isso daqui é bacana, porque permite que você construa edifícios realmente altos sem sofrer o problema de desempenho aí do jogo, né? Suposto problema de desempenho, porque o Kijan não disse que isso vai ser um grande problema. Na realidade, ele só vai restringir um pouquinho, né? A questão de desempenho do jogo. Isso óbvio, né? Levando em consideração a quantidade de objetos que você coloque dentro desses andares, porque os limites, eles existem justamente para prevenir eventuais problemas de desempenho. A mesma coisa que você jogar num lote, por exemplo, DCM4 vazio e num lote de 64 para 64 recheado de objetos. É bem diferente uma coisa da outra, né? Então aqui também parece que vai ser assim. Mas olha, pelo menos tem essa opção de fazer andares pulados, que são esses andares vazios, cara. Que legal, velho. Isso aqui me lembra até o próprio DCM3 lá, que ele tinha as cascas, né? Vamos ver do que vai dar, né, gente? Gente, essa aqui foi a nova imagem que o Kijão postou. Me deixa saber nos comentários o que você achou dessa resposta. Você gostou da resposta? Tá feliz? Tá satisfeito com os comentários? Acha que poderia ser um pouco diferente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você acha disso tudo. E óbvio, se você gostou, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Esse vai ser sempre o primeiro canal do Brasil e do mundo, onde você vai se informar em primeira mão sobre Inzói e outros jogos de simulação maravilhosa aí que a gente gosta de jogar, beleza? Deg, Deg, vejo vocês no nosso próximo vídeo semana que vem. Lembrando que hoje à tarde não teremos live, mas nada impede que você venha, volte aqui ao canal e veja a live de outros dias, beleza? Semana que vem estaremos de volta, galera. Deg, Deg, obrigado pela companhia de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu já era, era, era